Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, Misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus, numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros, e de joelhos começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos, e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza, e perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem, para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia, por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meus Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus Perdão e misericórdia meu Jesus Perdão e misericórdia meu Jesus Perdão e misericórdia no segundo mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado lugar da caveira que em hebraico se diz Golgotha e aí crucificaram Jesus com outros dois homens um de cada lado e Jesus no meio Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais homens e mulheres que estão carregando a cruz nas dificuldades da família rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzir a sua família e para manterem unidos os familiares no lar rezemos nesta intenção Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo meu Jesus Perdão e misericórdia 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 desta sexta-feira, somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo o sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue, 0 operadora 41 3221 6060, inclua suas intenções, aqui em outros momentos nós rezaremos por você. Mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com alcoolismo. Senhor, é uma doença, libertai, libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. No quarto mistério do texto das Santas Chagas desta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a cruz das nossas salvas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira e no quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz já era mais ou menos meio dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo meio então Jesus deu um forte grito pai em tuas mãos entregam meu espírito dizendo isso expirou oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus dizendo de fato esse homem era justo no quinto mistério eu sempre gosto de deixar que você mais uma vez lembre a sua intenção no quinto mistério aquela que está na sua mente no seu coração e como intenção geral rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas não importa que tipo de droga liberte o Senhor liberte o Senhor é nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa rezemos nesta intenção eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de nossas aulas meu Jesus perdão e misericórdia 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 meus함os de misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia e juntos você que está em casa rezando acompanhando pelo rádio pela TV pelas plataformas digitais rezemos juntos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas amém e juntos Deus Santo Deus forte Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus Deus imortal Deus imortal tem piedade de nós e do mundo inteiro Amém queridos filhos e filhas que bom que você esteve comigo no terço das santas chagas eu acredito realmente acredito que as graças são derramadas sobre nós se você recebeu uma graça testemunhe porque graça recebida é graça testemunhada para edificar a outros 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 2 mas neste mesmo número 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 você pode se tornar um associado colaborar colaborar com essa obra ser um missionário evangelizador você acredita nos ajude a evangelizar vamos juntos permanecer na presença de Jesus nas suas santas chagas dolorosas e gloriosas que o Senhor nos abençoe Música 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 E agora está reservado o momento aqui nessa tenda do Senhor do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas na presença do Santíssimo para juntos rezarmos o quinto dia da novembra das Santas Chagas Música Vamos juntos lembrar a sua intenção neste novenário diga ao Senhor o que tanto você precisa e se quiser partilhe conosco Filhos queridos fervorosos e confiantes façamos o quinto dia da nossa novena Música Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste elevado na cruz para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa santa chaga, Senhor, coloco a minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Música Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé O mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Amado povo de Deus A obra evangelizar é preciso Além da caridade Ela é intercessora E a devoção das santas chagas Nossa Senhora do Carmo São Pio de Petreutina São José São nossos intercessores Por isso, saiba mais Vendo este material O Cordão de São José O Cordão de São José Teve origem na Bélgica A história conta que em 1649 Irmã Isabel Sillewort Estava muito doente Com pedras nos rins Sem que todos os recursos da medicina surtissem qualquer efeito Devota de São José Irmã Isabel pediu a um sacerdote Que lhe benzesse um cordão branco E o amarrou na cintura Ela também começou uma novena em honra a São José Alguns dias depois Entre fortes dores Fazia ao santo as mais ardentes súplicas Irmã Isabel ficou completamente curada Você também pode ter o Cordão da Devoção E levá-lo para onde quiser Venha junto com o Padre Reginaldo Manzotti Todo o dia 19 de cada mês Para a confecção É necessário um cordão de algodão Ou linho branco Significando pureza e castidade Em uma das extremidades do cordão Serão feitos sete nós Meditando as sete tristezas E as sete alegrias de São José No mês de setembro O Padre abençoará Conforme a fórmula da bênção do Cordão de São José O Cordão de São José Desde que esteja bento Pode ser usado das seguintes formas Singindo a cintura Sob a roupa No pulso Ou tê-lo bem guardado Para ser usado Por ocasião de dores fortes E sofrimentos físicos Pode também ser usado no carro Nos livros Na carteira de documentos No travesseiro Pode ser colocado Na cabeceira do doente Ou ser usado Na cintura das gestantes Além de ter o cordão De São José abençoado É preciso rezar diariamente Sete glórias ao Pai Em honra das sete dores E das sete alegrias de São José Invocando sua proteção E intercessão Para receber muitas graças Nesta vida E uma boa morte São José Rogai por nós E vamos agora A bênção da casa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder Haja em toda parte Tudo o que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor O Senhor Os abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ah queridos filhos Que bom Que nós celebramos Este quinto dia da novena Você vai desistir De forma alguma Vamos insistir Todos os dias Nós estamos aqui Marque esse horário É um compromisso Com o Senhor Das santas chagas Eu os aguardo amanhã Deus os abençoe Amém 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 Amém